Joga com calma, sem correria Bora É, mas é o dedo né filho Ah, deveria ter virado melhor Falta É, mas é o dedo né filho Não tem, bugou já Ah, falta de que professor Esse Eusebio é fé da puta né Olha velho, ao invés de tocar pro lado Tocou É, mas é o dedo né filho Uhum Vamos Ah, eu chutei fraco, busquei o verde Ai Não é pra tocar no meio Isso também dá falta de tudo Viu Dá lá Que fraco, hein É, mas é o dedo né filho Ronaldinho roubado Viu Sai daí doidão Olha lá Deu certo ainda Tá na pressão hein tio Ah, tá impedindo É, mas é o dedo né filho É, mas é o dedo né filho É, mas é o dedo né filho Ah, o Ronaldo adiantou a porra da bola Viado Hum 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 É, o tempo aqui é banho É, o tempo aqui é banho Pô Nossa, toquei no Mbappé Viado Boa, Carlos Alberto Ainda não né Hum 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 Nossa... Falta de visão. Não era para não ter cruzado, era para ter tocado. Olha! Nossa... Isso causa Alberto é bom, hein, viá? Olha o Ronaldinho para trás, viá! Olha o Ronaldinho para trás, viá! Boa Demais, tá doido Eu vou tentar Usar esse time aí Nos dez partidas no final da WL É, mano Tá nessa aqui Não Tô na 4, 2, 3, 1 Joga Ó, sai daí É isso que eu tô querendo Ah É isso que eu tô querendo O Cafu joga demais Ancora Não coloquei Opa, Jigzão Coloquei Caçador Opa, Jigzão Opa, Jigzão Opa, Jigzão Opa, Jigzão Opa, Jigzão Opa, Jigzão Tava impedido Será que vai quitar Agora Você tá louco Ele tirou a mão Tirou a mão Tirou a mão, pô Mas ele pegou umas bolas também Pra você ver Essa do Ronaldo mesmo Opa, Jigzão Opa, Jigzão Opa, Jigzão Opa, Jigzão Opa, Jigzão E não Ai, Ronaldo Opa, Jigzão Vai bater Como é que joga Tá ganho não Tá ganho Quando o Jigzão Pitar Boa Boa Boa, caralho 5 a 0 Boa, Theo O merda do Pradão Nunca tem, né Meu time é bugado Cafuzinho Fez 2 gols 6 6 a 0 7 a 0 7 a 0 7 a 0 O que é isso, Ronaldinho? O cara não quita, viado Tava Hoje tava Pelo menos Todo joguei com o Luiz Tava O cara O cara O cara O cara Vai que tá agora As 82 O problema é que agora Eles vão mandar um adversário fudido Demora demais O cara botou a dama Traoré É, mas não é melhor Com o Ronaldo, nem o Ronaldinho Esse Carlos Alberto Aperta o jogo, viado Ai, viado É, o Mendita procurando Não Não pode Não pode Não pode Não pode Oito a zero Fiz gol de letra agora Ele não era muito bom mesmo Não Quero saber de você ler isso não Quero copiar o trem Tá bom Fico O que você tá falando essas porras aí doidão Agora eu vi mesmo Quando eu tô e chute no gol O que eu tô e chute no gol? O que você tá falando? O que eu tô e chute no gol? O que eu tô e chute no gol?